Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Leago S10, então, bora pro vídeo. O S10 é fabricado pela Leago e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Nós temos uma tela de 6.21 polegadas, de resolução 2248x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI de 402. E antes que você se pergunte, essa imagem que eu tô usando aí pra ilustrar o Leago S10, ele tem esse desenho de digital no meio da tela. Sim, esse celular possui aquele sistema de sensor biométrico, né, pra você poder desbloquear a tela, na tela mesmo. Então você liga a tela, coloca o dedo e aí desbloqueia normalmente. Seu processador é o Leago P60, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 2.0. Vale ressaltar que 4 são para alto desempenho e 4 para economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Suas câmeras não foram especificadas nos modelos, mas sabemos que a câmera traseira se trata de uma Sony afrontal, não temos informação. A traseira possui 20 megapixels e mostrar de 5, enquanto a frontal fica com 13 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui flash e ela grava em 1080p a 30fps. Ele possui 6GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800MHz. Memória interna 128GB, expansível até 128GB adicionais. Na parte de conectividade nós temos baia híbrida, ou seja, você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é 4.1, Wi-Fi é o ABVN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e A-GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o sensor biométrico, como eu disse, ele fica na tela. Sua bateria possui 4050mAh, fabricada pela própria Leago, com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charge, a bateria não é removível e possui também o recurso de carregamento sem fio. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo e disponível na cor azul, num peso de 160g. Chegamos então ao seu valor, prós e contras. Bem, a começar pelo valor, está aí na casa dos R$ 1.400, no link da descrição e também no primeiro comentário. E seu primeiro pró ficou sem dúvida nenhuma no seu processador Helio P60, para quem já usa, pode confirmar, é um ótimo processador, tanto para tarefas pesadas, quanto para o dia a dia. Econômico, rápido e não te deixa na mão, além de ter uma inicialização do celular e também uma instalação de aplicativos muito rápida. Bem, o celular também possui um sistema de reconhecimento facial, para quem gosta da tecnologia, é uma boa pedida, para mim não faz tanta diferença, mas para quem gosta, está disponível para uso. Uma coisa muito interessante é que possui o reconhecimento de biometria na tela. Você somente liga a tela do dispositivo, pressiona a sua digital e pronto, o celular está desbloqueado, sem precisar ter aqueles sensores redondinhos, quadrados, enfim, aqueles sensores de biometria tradicionais. Sua tela também é uma tela AMOLED, num preço até que, digamos, relativamente baixo para esse tipo de tela. Uma tela muito bonita, com cores bem vívidas e também não abriu mão da sua resolução, é Full HD. Bem, seu armazenamento, para quem usa 128GB, pode confirmar o que eu vou dizer agora. Você simplesmente esquece que seu celular tem armazenamento interno. Você vai baixando, vai baixando, vai baixando e você nem se dá conta. Quando alguém fala para você que está com a memória cheia, você fica até surpreso que isso ainda existe. Pode até parecer que você está tentando sair por cima de alguém ou ficar melhor que alguém, mas não, simplesmente você esquece e só vai usando. Você perde a dor de cabeça com memória e armazenamento. Memória RAM, ele possui incríveis 6GB de memória RAM. Com esse processador, é memória RAM mais que o suficiente. Você vai conseguir usar os seus aplicativos durante o dia a dia, fazendo aquela troca, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Instagram. Com uma rapidez incrível, você vai perceber que os aplicativos não começam até a varra depois de um tempo, muito menos o sistema operacional. E sua bateria, para muitas pessoas que são adeptas de baterias gigantes, 4.000 mAh talvez seja pouco para algumas pessoas, muito para outras ou o ideal para algumas também. Bem, na minha opinião, 4.000 mAh com o Helio P60 no Android 8.1, suficientemente para você passar o dia inteiro longe da tomada. E seus contras, bem, sinceramente, nessa faixa de preço, talvez alguém levante, ah, mas o custo-benefício dele pode ser um pouco questionável. Bem, se a gente analisar os pontos dele, como ter uma tela AMOLED, ter o sistema de biometria na tela, reconhecimento facial, tem 128GB, Helio P60, enfim. Enfim, você pode até achar um celular com uma característica dessa ou outra, numa faixa de preço menor, só que tudo junto assim é muito difícil. Então, 1.400 reais para um kit desse, é muito interessante, está num custo-benefício legal. Mas claro, no final o que eu decidi é você. Você compraria o Leago S10? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Bem, mas então foi isso, se você curtiu e prevê o do Leago S10, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.